Ora boas pessoal, hoje eu trago-vos o Sunflower Land, um jogo app 3 que já está aí há imenso tempo e no qual vocês podem monetizar o vosso tempo ganhando o token Sunflower que corre na rede da Matic. Interessante pessoal, venham daí. Ora boas pessoal, o meu nome é João e este é o meu canal em jogos. E hoje eu vou explicar-vos como é que vocês podem monetizar o vosso tempo num jogo app 3 de gerir uma quinta ou fazenda que já está aí há imenso tempo e a pagar há imenso tempo. Como eu disse na introdução pessoal, o jogo paga em token Sunflower que corre na rede da Polygon Matic. Pessoal, dizer desde já que eu não dou dicas de investimento, não tenho conhecimento para tal e vocês devem sempre investigar e fazer a vossa análise aos jogos antes de fazerem qualquer tipo de investimento. Que é o mesmo que eu faço. Eu aqui no canal jogo, analiso e apresento os jogos, mas cabe sempre a vocês em última instância verificarem os jogos e fazerem a vossa própria análise antes de fazerem qualquer tipo de investimento. Dito isto pessoal, dizer que o Sunflower já está aí há imenso tempo e é um jogo no qual obviamente requer investimento para vocês começarem a jogar. Não é um investimento alto, mas mesmo assim é um investimento, por isso mesmo o meu aviso de façam vocês próprios a vossa análise antes de investirem, seja no que for. Bom, continuando pessoal. Em relação aqui ao Sunflower, vocês, eu vou deixar aí o site, depois vocês quando entram no site têm que fazer play e basicamente vai-vos aparecer esta opção de jogar como convidado ou fazer sign-in. Vocês obviamente vão fazer sign-in. O que eu recomendo aqui é vocês, se já tiverem a Metamask, é fácil conectarem uma carteira. Se ainda não tiverem, vão ter que instalar a Metamask, que é uma extensão para navegador, ok, seja qual for o navegador que vocês utilizem à partida dos mais conhecidos, funcionará. Vocês conectam, portanto, à vossa Metamask, que tem este símbolo da raposa. Eu recomendo, antes de mais, que conectem o jogo a uma nova carteira, criem uma carteira especificamente para isto, ok pessoal? Pronto. Agora aqui o que é que vocês vão fazer? Vão ter que mintar a land. Aqui é que está o processo de investimento. Clicam aqui em mint land e vão aparecer aqui os valores, basicamente. Pessoal, dizer que para vocês então avançarem aqui no jogo e mintarem a vossa land, vocês vão precisar de 7.15 matic, que é mais ou menos os 5 dólares. Vocês vão ter que ter esses 7.15 matic na carteira que vocês conectarem. Vão precisar de mais alguns cêntimos também na carteira. Ou seja, não unicamente os 7.15 matic, precisará de ser sempre um bocadinho mais, que é para cobrir as vossas taxas de transação de gas fees, que são habituais aqui nas blockchains. Vocês vão poder mintar a vossa land. Ele basicamente... E dizer também que vocês, quando mintarem a vossa land, vão receber um bumpkin, que é no género o vosso bonequinho que vocês vão utilizar, ok? Que está aqui, é neste site bumpkins.io. Bem pessoal, mas como é óbvio, vocês vão estar a perguntar-se, então, mas como é que eu lucro com este jogo? Vou passar a explicar-vos, pessoal. Desde já dizer que este é um jogo muito complexo e desde já eu peço desculpa se falhar alguma informação aí, pessoal. Eu vou explicar a minha estratégia. Dizer também que não há aqui uma estratégia melhor que as outras. Quer dizer, há sempre umas que te vão ajudar a lucrar mais do que outras, mas não há uma estratégia errada. Dizer que o jogo do Sunflower, para mim, na minha estratégia, gira basicamente à volta das crops, ou seja, das plantações que vocês fazem e recolhem. Também de uma loja aqui que se chama Grub Shop, que é esta loja basicamente que vocês vendem aquilo que vocês conseguem produzir a nível de produtos com a vossa land. Vocês conseguem vender a um preço bastante alto dentro do jogo. E também em relação a eventos, porque o jogo está constantemente com eventos. Quase de mês a mês surge um evento novo. Alguns eventos são melhores que outros. Neste momento está a correr um evento chamado Dawnbreaker. É um evento que eu não achei assim tão interessante. Mas têm surgido eventos bastante interessantes pelo caminho. O que eu recomendo é que se vocês estiverem de facto interessados, que entrem no Discord do próprio jogo. Eu depois também posso deixar o link aí na descrição. Bem como no Discord aqui do canal do grupo. Porque temos sempre pessoal pronto a ajudar e com diversas estratégias. O que eu vou fazer neste momento, pessoal, é explicar-vos a minha estratégia, que não é melhor nem pior que a de ninguém. É simplesmente a minha. E é o que eu tenho feito para lucrar. Pronto, assim, resumidamente, pessoal. Vocês vão ter crops, ou seja, plantações. E as plantações, como vocês podem ver, todas elas demoram determinado tempo a fazer. Umas demoram mais que outras. E vocês vão reparar que isto tem aqui um stock. Ou seja, é o que vocês têm disponível para comprarem em nível de sementes e plantarem. Isto tanto funciona com as crops, como funciona aqui, por exemplo, com as árvores, com a pedra, com o ferro, com o ouro, tudo isto vocês conseguem farmar, mas depois vai demorar determinado tempo. Em relação às plantações, como é óbvio, algumas serão mais caras para vender. Da mesma maneira, são mais caras para comprar. A estratégia que eu uso é basicamente fazer o máximo de crops. Seja elas plantações, seja aqui a parte das árvores, da pedra, do ferro. Como também vir aqui à Grub Shop, que se localiza aqui na parte Helios, ok? Aqui na ilha Helios. Nesta Grub Shop e tentar sempre produzir o máximo que eu puder para vender a um preço acima aqui dentro do jogo. A minha estratégia é produzir todo o stock que tenho destas seis primeiras. E depois vocês perguntam, ok, então eu já produzi todas, já vendi. E agora o que é que eu faço? O meu stock acabou. Não tenho mais stock. Quando os vossos stocks acabarem de sementes, o que vocês vão ter que fazer é clicar aqui, neste icono verde, e vão ter que comprar aqui Block Bucks, que é do género, são blocos de refil. Portanto, imaginem, eu podia comprar cinco blocos de refil agora, se eu quisesse, que me vai permitir, ou seja, quando acabarem aqueles stocks, vou usando um refil e ele basicamente volta a encher o stock de todas as sementes, ok? Não é só de uma pessoal, é de todas, ok? Ora bem pessoal, se eu fizesse a transação neste momento, ele ia-me cobrar 1.17 matic de total, portanto, os 99 centavos, mais a taxa de gas, que é 0.03 matic, que é o equivalente talvez a 3 centavos, mais ou menos. Eu iria gastar 1 dólar e 2 centavos para poder ter 5 conjuntos aqui de stock de sementes. Portanto, imaginem que eu agora gastava o stock. Eu clicava simplesmente aqui, deixa-me ver uma que já acabou, clicava aqui em restock e ele ia gastar um destes blocos para dar restock a todas as sementes, pessoal, ok? Depois vocês perguntam-se, ok, eu fiz as plantações todas, eu comprei os refil com a matic, agora tenho imensas plantações em stock, como é que eu posso vender isto? O que eu recomendo pessoal é que na maioria dos casos vocês não vendam dentro do jogo, porque não vos vai compensar. Eu recomendo que vão aqui à Nifty Swap e neste site da Nifty Swap, que eu vou deixar aí na descrição também, tudo o que tiverem no jogo vocês vão poder vender cá por fora e dar-vos-á um valor mais interessante, que será em token Sunflower, ok? E ora bem pessoal, agora vocês perguntam-se, ok, eu tenho os recursos, como é que eu consigo vendê-los nessa Nifty Swap? Como é que eu consigo enviar as minhas crops e recursos para fora do jogo? Ok pessoal, aqui vem uma informação importante, dizer-vos que este jogo é um bocadinho click gas, ou seja pessoal, qualquer transação que vocês façam do jogo para fora, vai implicar obviamente taxas de rede, que são em matic, ok, que são taxas baratas, mas vai implicar essas taxas, ok pessoal? Então o que é que vocês vão ter que fazer? Imaginem que vocês já têm aqui uma boa quantidade de recursos e vocês querem mandar, ou seja, querem enviar a maioria para fora do jogo para vender. O que vocês vão fazer? Em primeiro lugar tem que vir aqui à engrenagem, à rodinha aqui em baixo, às definições, clicar nos três pontinhos, nos três pontos, e clicar Store Progress on Chain. Vocês fazem Store Progress, obviamente como eu vos estava a dizer, isto vai cobrar uma taxa de rede. Como vocês podem ver aqui, iria cobrar-me 13 centavos de dólar para guardar esta informação na rede. Após vocês fazerem o Store Progress on Chain aqui, vocês teriam que vir aqui abaixo ao barco, clicar em Goblin Retreat, aqui em Storage, ok, que é onde vão estar armazenadas as crops todas, e vêm aqui à parte da livery, ou seja, entrega. O que é que isto vai fazer? É nesta parte que vocês vão enviar tudo o que vocês têm para fora do jogo. Mas há aqui uma questão importante pessoal, por isso é que eu estou a dizer que vocês convém estarem nos grupos de Discord para perceberem onde é que vale mais a pena vender. Mas por norma, na grande maioria dos casos, vai-vos compensar vender na Nifty Swap. O senão que existe neste caso é que, cada vez que vocês enviarem os recursos para fora do jogo, em relação a cada recurso, 30% é-vos retirado para manter a liquidez do jogo. Por exemplo, se eu enviasse 1000 Sunflower para fora do jogo, o que iria acontecer é que eu só iria receber 700 para fora do jogo, os outros 300 eram-me comidos à partida. Vocês aqui, por exemplo, faziam delivery, se eu quisesse enviar os recursos, escolhia todos e fazia delivery, e pronto, aqui na retirada, ia-me ser cobrada mais uma pequenina taxa, como vocês podem ver, mais 4 centavos, ok? Portanto pessoal, assim que isto tivesse feito, vocês já tinham os recursos na vossa carteira da MATIC, já estariam os NFTs lá, porque isto é que funciona como NFTs, então o que vocês depois iam fazer era conectar a vossa carteira aqui ao site, à Nifty Swap, e basicamente vocês faziam sell. E depois, fazendo sell, vocês escolhiam todos os recursos que vocês quisessem vender, davam autorização, e basicamente ser-vos ia vendidos esses recursos todos que vocês farmaram dentro do jogo e enviaram cá para fora, iriam vender tudo pelo token Sunflower. Pronto. Se vocês quiserem trocar o token Sunflower, onde é que vocês podem ir? Podem vir aqui, por exemplo, à QuickSwap Exchange, e basicamente vocês aqui, basta escolherem Sunflower, ele estiver na vossa carteira, vai aparecer logo, e vocês trocam pelo que vocês quiserem, por norma, eu trocaria por Matic, e daqui enviaria basicamente para onde eu quisesse. Obviamente vocês aqui vão ter que conectar a vossa carteira à QuickSwap, e quem diz QuickSwap, podem utilizar o Attractions qualquer que funcione na rede da Matic. Basicamente é assim que vocês podem monetizar dentro do jogo. Pessoal, uma informação importante para acrescentar a tudo o resto que eu fui dizendo aqui, em relação ao Bumpkin que vocês têm acesso quando mintam a vossa land. Esse Bumpkin, esse vosso boneco, ele está aqui em cima, o meu, por exemplo, está a nível 15, mas isto tem aqui uma questão, pessoal, é que vocês convêm, parte dos produtos que vocês fizerem, de comidas e etc, convém que vocês alimentem o vosso boneco, porque cada produto que vocês lhe derem, ele vai subir de nível. Ora bem, estes níveis dão para vocês aplicarem, é como se fosse uma árvore de skills, não é? De habilidades, e vocês conseguem melhorar, por exemplo, para recolher as crops mais rápido, por exemplo, para as crops darem mais produto, como por exemplo aqui podem ter a chance de Sunflowers dropar em ouro, têm, por exemplo, a nível de árvores para farmarem mais árvore cada vez que farmam, como de pedra, como de, a nível de produtos que vocês fazem, para vos darem mais experiência, cada produto que vocês consomem, para além da questão dos achievements, portanto, conquistas que vocês conseguem, pessoal, e consoante as conquistas que vocês vão conseguindo, elas vão-vos dando determinadas coisas, como produtos, como o próprio token Sunflower, portanto, é importante vocês irem upando também o vosso bonequinho, da mesma maneira que vocês vão melhorando a vossa land, porque quanto melhor for a vossa land e melhor for o vosso boneco, mais produtos vocês conseguem plantar, mais rápido vocês conseguem farmar, mais dinheiro vocês vão conseguir fazer. Pessoal, mais informações úteis em relação aqui ao jogo Sunflower e ao seu token. O token do Sunflower, já que está há um ano, tem estado relativamente estável o token, quero dizer-vos também que eu já jogo este jogo desde dezembro do ano passado, de 2022, e que o jogo já tem-me pago semanalmente, tendo em conta aquilo que eu já investi na land, porque vocês começam com uma land mais pequena, ok pessoal? E começam, penso eu, com este quadradinho assim, e depois vocês têm que ir expandindo a vossa land, da mesma maneira que vocês vão ter que expandir a vossa land, e lembrar que cada vez que vocês expandirem a vossa land, vão ter que pagar um pouco de taxa em matic, ok pessoal? Convém vocês investirem em alguns edifícios pessoal, por exemplo pessoal, aqueles que eu vendo na Grub Shop, aqui na Helios, e que me dá bastante Sunflower aqui dentro do jogo, basicamente vocês precisam de alguns edifícios para vocês produzirem estes produtos, como é a casa obviamente do Fire Pit, como é a casa da Kitchen, por exemplo, como é a casa da Bakery, vocês vão sempre precisar destes edifícios, para vocês conseguirem produzir determinados recursos para venderem na Grub Shop. Outra questão que vocês podem ter é, tu tens aí Sunflower, Token Sunflower, porque é que não sacas esse Token diretamente para a tua carteira? Porque este Token, estando aqui, não está na minha carteira, eu teria que o enviar para fora, da mesma maneira que faço com as crops, com os recursos, e para eu fazer isso, eu teria que vir aqui à Goblin Retreat, vir aqui ao banco, e fazer Withdraw, para levantar SFL Tokens, portanto, o Token Sunflower. A questão aqui é que há uma percentagem que vos é automaticamente retirada, imaginem que eu ia levantar 35 Sunflower, eu ia ter uma taxa de 25%, ou seja, só ia receber 26, 25. Portanto, não me parece, pelo menos é a minha estratégia pessoal, não me parece que seja interessante sacar o Sunflower diretamente, mas sim, utilizar o Sunflower que vocês fazem dentro do jogo, o Token, para vocês conseguirem comprar recursos, lá está, porque vocês precisam de gastar Sunflower para comprar recursos, precisam de gastar Sunflower para expandir a land, então basicamente eu utilizo esse Sunflower simplesmente para continuar a produzir recursos, eu, seguindo a minha estratégia, tenho conseguido tirar sempre 4, 5 dólares por semana, ok pessoal? Já retiradas todas as taxas, ou seja, estes 4, 5 dólares, é já após retirar tudo aquilo que eu gastei em taxas e taxinhas aqui do jogo, ok pessoal? Dizer que o jogo já está aí a pagar há um bom tempo, não é um jogo que vos vai dar muito pessoal, até porque vai depender do tempo que vocês têm disponível para estar atentos às crops, mas obviamente que se vocês tiverem tempo de estar ao computador, que é uma coisa que vocês gostem de fazer, dizer desde já que vocês podem também aceder via telemóvel, não tem aplicação, mas podem aceder pelo browser da Metamask, por exemplo, e podem ter o controle na vossa LED, colocar por exemplo temporizadores no computador, para vocês conseguirem saber o melhor momento em que irem buscar as crops e plantar outras, maximizem o vosso tempo nessa perspectiva, de conseguirem também maximizar o vosso lucro. Volto a dizer pessoal, o jogo é bastante complexo, há várias maneiras de vocês monetizarem dentro do jogo, e de vez em quando vão aparecendo alguns eventos que colocam determinado produto a ser vendido muito mais caro na Nifty Swap, como eu disse o jogo não vai dar muito, não deixando de ser um clicker, mas é um jogo interessante, e vocês podem sempre monetizar o vosso tempo se este jogo for algo do género que vocês gostem. Pronto pessoal, eu vou já pedindo desculpa se não consegui passar a informação toda, porque eu como disse nem eu sei tudo, o jogo é muito complexo, mas volto a dizer, é um jogo que já está aí há imenso tempo, continua a apagar, e desde já agradeço a todos vocês que viram o vídeo até aqui, digo-vos se vocês gostaram do conteúdo, por favor deixem esse likezinho, quem não subscreveu o canal, subscreva aí o canal, eu agradeço imenso, se tiverem alguma dúvida em relação ao jogo, ou alguma coisa a explicar, deixem aí nos comentários pessoal, eu despeço-me de vocês todos, com um grande abraço, agradeço a todos por terem estado desse lado, e vemos no próximo vídeo pessoal. Fui!